Eu percebi uma comunicação bem preconceituosa dos estudantes em relação ao maracatu. É nesse momento que eu convido os brincantes de maracatu. Depois de um encontro, os estudantes já anunciavam um outro olhar sobre o maracatu. A educação física também pode contribuir com a politização dos estudantes em diferentes espaços, de forma muito mais crítica e participativa. Obrigado.